Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Neste vídeo eu vou comentar com vocês um pouco do que você precisa saber sobre o concurso público da Prefeitura de São Bernardo do Campo na área da educação. Antes de partir, essas contribuições são dos próprios inscritos no canal, isso que é interessante, porque eu faço os vídeos aqui, mas vocês também me ajudam, eu leio todos os comentários, mas eu queria compartilhar com vocês o seguinte, vocês sabem que algumas vezes eu andei parando um pouco de fazer essa solicitação, esse pedido, que o pessoal, muita gente se sentiu incomodada, você fica pedindo dinheiro, mas não é bem pedindo dinheiro, é uma ajuda, quem puder ajudar para que eu consiga fazer os investimentos no canal aqui, no canal do YouTube, então ajuda aí para o canal mesmo, porque agora eu vou montar uma máquina mais potente, então eu vou conseguir renderizar os vídeos de maneira mais rápida, isso ajuda bastante para videoaula, se eu pretender fazer videoaulas aí para os concursos de professor, eu preciso de uma máquina potente, porque desanima muito, você ter uma máquina lenta, na hora de editar vídeo e não ter um acesso agora com a máquina potente não, você consegue fazer a edição muito rápida, então eu fiz o investimento com o dinheiro do YouTube mesmo, doações que vocês fazem, o dinheiro que entra através de anúncios e o blog também ajudou, então foi um investimento de R$2.400,00, comprei aqui um processador, até fiz um comentário, foi um vídeo no canal professor Rogério Ferreira e o texto no meu novo blog, blog professor Rogério Ferreira, que é aqui o Intel Xeon E5-2640 V3, então este aqui, o primeiro investimento, espero que a câmera tenha conseguido focar, então no total foi R$2.400,00, também o cooler, isso aqui foi R$150,00, processador mais R$300,00, aqui, o que eu tenho aqui, eu vou ter que não poder mostrar a frente, mas é um SSD de 1 Tera, tá, esse aqui também, mais uns R$500,00 aí, tudo dinheiro do YouTube, tudo, contribuição, a vaquinha, ajuda que vocês fazem, placa de vídeo nova para aguentar o tranco na hora de editar vídeos, e obviamente, placa-mãe nova, porque mudou o processador, mudou a LGA da placa-mãe, então comprei outra placa-mãe e também as memórias DDR4, totalizando 32 GB, 16 de cada lado, então este é o investimento que eu quero compartilhar com vocês, muito obrigado a todas as pessoas que seguem e que fazem as contribuições também, né, se você não pode fazer a contribuição, mas assiste o vídeo, dá like e compartilha, já me ajuda também, tá bom, ajuda de todas as formas, seja doando, compartilhando, o importante é estar acompanhando e ter a confiança no canal aqui no blog também, então vamos lá, aos comentários e as contribuições, Rogério, obrigado pelas informações, professor Rogério, esse eu entro, Santo André é meu xodó, ansioso estou, aí ela fala uma sugestão de vídeo, fazer um vídeo sobre conteúdos possíveis de cair na prova, aí teria que olhar o edital anterior, mas estou anotando aqui a sugestão, outra coisa, vai ter apostila? Já quero, dessa vez não vou bobear, sim, já conversei com a Evelyn, vamos fazer a apostila para o concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo, PEB1, PEB1 já está certo, a gente vai fazer, sim. Um a outro comentário, meu marido e eu moramos em São Bernardo do Campo, de 2018 até 2020, e no geral ele afirmou que é boa, a Prefeitura é boa para trabalhar, ele foi agente escolar, uma cidade imensa, rede bem grande, boa estrutura e mesmo assim, sempre faltando professor, é, em São Bernardo do Campo falta mesmo, por recompensa, creio que, para quem é da região, pois não pagam o Vale do Transporte, então, o Vale do Transporte, realmente, a Prefeitura de São Bernardo nunca pagou, certo, nunca, sempre foi uma ajuda, e não são todos os cargos que conseguem, e é R$80,00, essa ajuda de custo, então, assim, é muito mais interessante para quem mora próximo mesmo de São Bernardo do Campo, ou em São Bernardo, para quem vem de longe, pode ser complicado, não que eu falo, não, não faça, não é isso, mas você não vai ter Vale do Transporte, já fica avisado, será que vale a pena para quem está no início da faculdade, prestar esse concurso, ou é melhor focar nos conteúdos da faculdade? Sempre é melhor focar no conteúdo da faculdade, você precisa, o mais rápido possível, se formar, quando eu prestei os concursos, estava estudando na Univesp, e participando dos concursos para professor, eu não estudava para o concurso de professor, estudava só os conteúdos da Univesp, e fui fazendo, eu não posso abrir mão da universidade, do conteúdo da universidade, que é lá, o diploma depende de lá, então, não levar bomba, não ficar de DP, não reprovar em alguma disciplina, é muito importante, para que você consiga esse diploma, o mais rápido possível, então, o meu conselho é, foca na faculdade, termina, mas participa do concurso também, vai, mesmo sem dar tempo de estudar, faz a prova, porque muito do que você estuda na faculdade, vai cair nos conteúdos específicos, conhecimentos pedagógicos, legislação também, que você vê na universidade, alguém sabe o salário, para a PEB1, em São Bernardo do Campo, e aí, uma amiga, uma seguidora, respondeu, teve um aumento, de 6% esse ano, acho que está em uns 3 mil e pouco bruto, sei que ainda é menor, que Santo André, a gente precisa, confirmar isso, mais para frente, com detalhes, se realmente, São Bernardo está abaixo, mas parece que sim, porque, uma colega minha, de trabalho, entrou, em Santo André, pediu a exoneração, de São Bernardo do Campo, e disse que o salário lá, estava muito pouco, aí teve esse aumento de 6%, mas ainda assim, talvez não tenha, chegado, próximo, ou passado, de Santo André, que ela, afirma que está em 3.512, vai ter um aumento, de 4% agora, em Santo André, então, acho que o bruto, deve chegar na casa, uns 3.700, 3.800 talvez, depois tem que olhar, isso direitinho, e aí o líquido, vai sobrar, 3.200 líquido, em Santo André, a gente precisa só, descobrir mais para frente, quanto que dá líquido, em São Bernardo do Campo, parece que realmente, é menos, que Santo André, talvez uns 3.000 livres, um pouquinho a menos, sou da rede, de São Bernardo do Campo, está bem defasado, o quadro, para PEB1, oficial de escola, e auxiliar em educação, que é o auxiliar de creche, certamente, para esses 3 cargos, principalmente, vai chamar muita gente, para vocês terem uma ideia, o papel B1, chamou todos os classificados, deste atual concurso, em vigor, que é, de 2018, o de 2018, e o de 2024, também, chamou todo mundo, portanto, quem classificar neste, que está por vir, tem uma grande chance, de ser chamado, durante a validade do concurso, então, levando em consideração, a experiência, de dois concursos anteriores, os dois, PEB1, zerou a lista, São Bernardo do Campo, chama, para valer, tipo, mais de 2.500, para eles, é brincadeira, e eles, provavelmente, pretendem aprovar, bastante gente, nesse concurso, não vem uma prova, difícil, é isso, essa, essa é a minha opinião, só auxiliar, em educação, isso é o maior do campo, você presta concurso, e pode ser auxiliar, de creche, ou de inclusão, uma hora, você está na creche, outra hora, você está trabalhando, com inclusão, neste momento, estão contratando, ONGs, para terceirizar, nosso serviço, no fundamental, e no infantil, e pasmem, irão nos mandar, para a creche, no mês de outubro, não sabemos, para onde iremos, se vamos ficar próximos, de casa ou não, isso tudo acontece, de um dia para o outro, a mudança, só recebemos, ajuda de custo, para passagem, que é do máximo, de 80 reais, então aqui, há uma denúncia, de uma servidora, de estabelecimento do campo, dizendo que, vão fazer algumas mudanças, inesperadas, e pegam, e fazem, essa troca, de funcionários, de localidade de serviço, que eu acho um erro, eu acho uma sacanagem, muito grande, vocês, você, adapta, toda a sua vida, toda a sua rotina, àquele local de trabalho, você trabalha ali, você tem uma rotina, demora tanto tempo, para chegar, tal, aí de repente mudam, mudam, talvez até o horário, de trabalho, isso, desestabiliza, totalmente, a vida, do servidor público, eu não concordo, com esse tipo de ação, e, para auxiliar em educação, vem acontecendo isso, acredito que, para professores, seja mais difícil, ocorrer, mas, a colega, auxiliar em educação, diz aí, que você pode, ou trabalhar na creche, auxiliar de creche, ou, de inclusão, não tem essa divisão, e aí, são maiores do campo, peca nesse sentido, já Santo André, nesse, isso aí, ele é mais específico, ou você auxiliar, de desenvolvimento infantil, ou auxiliar de inclusão, as provas são diferentes, aqui você faz, o auxiliar em educação, pode, trabalhar com inclusão, creche, nem todas as pessoas, que fazem, a prova, para auxiliar, em educação, tem perfil, para trabalhar, com inclusão, inclusive, estabilidade, estabilidade psicológica, para lidar, com esse público, não é uma coisa fácil, eu acho que, nesse ponto aí, nesse sentido, pontos negativos, para a prefeitura, de São Bernardo do Campo, mas assim, não me entender, principalmente, para o professor, para quem está terminando, a faculdade, é uma oportunidade, gigantesca, que eles chamam, muita gente mesmo, quem conseguir a aprovação, vai conseguir entrar, e, a gente sabe, que você termina o curso de pedagogia, é muito difícil, já terminar, e começar a dar aula, muito difícil, eu, na verdade, eu dei muita sorte, eu terminei em dezembro, peguei o diploma, em fevereiro, e, aí aconteceram algumas coisas, algumas situações, que vocês sabem, mas em abril, eu já comecei a trabalhar, como professor, de ensino fundamental, e tal, mas assim, foi muita sorte, porque eu prestei um concurso, e calhou de chamar, assim que eu estava, para pegar o diploma, pegando o diploma, mas, você sair da universidade, e tentar, entrar, em uma escola particular, tentar alguma coisa, mesmo se seja, contrato temporário, você não consegue, por falta de experiência, eles querem professores experientes, então, isso, que tem que ser observado, então, assim, em prefeitura, semelhante do campo, uma grande oportunidade, para você, ingressar, entrar, aí depois de 3, 4 anos, com experiência, tranquilo, você consegue trabalhar, inclusive, na escola particular, porque você já tem experiência, um contrato temporário, você vai ter mais tempo, vai ter chance de entrar, então, a oportunidade é essa, quem, está terminando a faculdade, para ter o primeiro emprego, como professor, é isso que eu indico, e vai ter apostila, tá bom, muito obrigado pela paciência, pela preferência, e obrigado pela confiança também, muito obrigado, até a próxima, valeu!